Olá, meus amigos e minhas amigas! Como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscila Holística e eu estou trazendo para vocês a tiragem para a sua semana. Então, bora ficar aqui comigo? Antes de iniciar as nossas tiragens e vocês fazerem as suas escolhas, eu gostaria de fazer um convite para vocês, meus amores. Me segue nas minhas redes sociais, se inscreva no canal, acione o sininho para não perder nenhuma notificação de live ou vídeo que é postado ou iniciado. E também, meus amores, já considere deixar o seu like logo no início do vídeo para que me auxilie no impulsionamento e também no crescimento do canal. E compartilhe o canal, compartilhe essa tiragem com o amigo e com a amiga para que ela tenha aí os aconselhamentos para a semana dela também, tá? E se vocês têm vontade de passar com uma consulta comigo, com a sua energia, acesse o www.priscilaholística.com. Lá tem todos os meus serviços e o link cai diretamente no meu WhatsApp. E caso seja a sua primeira consulta, né, e você não saiba como fazer, qual é o tipo da tiragem melhor para você ou para o seu momento, eu faço essa consultoria aí e te dou o caminho certinho, tá bom? Então, meus amores, sem mais aluncas, bora baixar para essa mesa e fazer a sua escolha e ver o que vai acontecer na sua semana. Lá, meus amores, hoje estou trazendo coisas novas para vocês, né? Hoje vocês podem escolher pela pedrinha ou pelo deck, tá? Então, aqui nós temos o Lápis Zulia Azul com o Gilder River, que é o Lenormand, versão expandida, tá bom, meus amores? Então, aqui tem cartinha a mais. Calcita laranja ou o Cigano Astral ou o Olho de Gato com o Baralho das Almas. Meus amores, faça sua escolha com calma, com paciência. Se houver a necessidade, pausa o seu vídeo para que vocês façam a escolha com tranquilidade, ouvindo a sua intuição, tá? Sempre aconselho aí vocês fecharem seus olhos, darem aquela respiradinha básica, né, para acalmar o coração minha mente, para você já não caírem diretamente aí nas respostas, tá? Recadinho, tá? Lembrando para vocês que é uma tiragem no coletivo, tá? Então, adapte as informações à realidade de vocês e a minutagem de cada baralho vai estar no box de informações do vídeo, tá bom, meus amores? Então, sem mais delongas, eu vou iniciar com o Lápis Azulia. Vou pôr o nosso pra cá. Ui, caiu, pedrinha. Pra cá. Vou pôr ele pra cá, porque nossa energia é com o nosso querido Taru do Oxo. Vamos lá, peço licença à sua espiritualidade, aos seus guias e peço para que meus guias me orientem nessa tiragem de vocês. Bora ver aqui quais são as energias que estarão presentes na sua semana, meus amores, né? E aqui também, a gente já coloca aqui alguns alertas, tá? Então, bora. Vamos lá. A não materialidade, a carta da inocência e o criador. Vamos ver como vai ser a sua semana, os aspectos positivos, os acontecimentos da sua semana, acontecimentos positivos, a semana de quem escolheu o Lápis Azulia. Aspectos positivos de quem escolheu o Lápis Azulia. Vamos lá. A bússola, o coração, o cão. E vamos aqui dar mais uma detalhadinha, para a gente pegar os acontecimentos e os aspectos negativos. Vamos lá. Nem de mãe. Cadê meu amor? Vamos pôr pra cá. A âncora. As nuvens. E o livro. Agora, pega uma mensagem. Hoje, a mensagem é do Meditação e Tarot. E o encorajamento. E o encorajamento. Vai ser... O baralho do encorajamento vai ser... Vamos ver qual que vai cair. Não caiu. Coloque relaxado. Esse baralho aqui é muito legal, gente. E vamos pôr lá, meus amores. Vamos lá. Hoje, diferente. Hoje, sem a carta dos animazinhos. Mas eu acho que vou pegar aqui, hein? Vou pegar a ação, porque muitas pessoas gostam da ação da semana. Tá? Então, vou pegar aqui o baralho da ação da semana também. Tá? E a ação da semana. A açãozinha da semana. Eu vou deixar aqui ao lado. E eu já avalei, né? Que é a carta do escolher. Muito bem, meus amores. Bora, 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 bora. Sem mais longas. Pro vídeo também não ficar gigantesco pra vocês, tá? Meus amores. Hoje, a energia de vocês, ela pede, né? Pra vocês tomarem cuidado, tá? Primeiramente, né? Que veio a carta da não materialização. E essa carta aqui, ela fala que... É aquela coisa. Vocês podem começar a semana querendo planejar tudo, mas... Sem muita... Não vou falar sem muita sorte, tá? Mas... Sem muito o que planejar. Sem muito o que... Tipo, você... Talvez você... Fala assim... Gente, eu quero fazer tal coisa, mas... Não sei. Eu quero fazer tal coisa... Não sei. Por quê? Porque as coisas ainda estão se alinhando nessa semana. A carta da não materialidade quer dizer que, tipo... As coisas não estão materializadas. Então, tenha calma, tenha paciência, tenha determinação, tenha foco. Tome cuidado, né? Com você acreditar nas pessoas. Toma cuidado com as pessoas que falam muito, né? De ter as coisas, de... De colocar em parâmetros, colocar em coisas no meio do percurso, tá? A carta da não materialização, ela vem aqui iniciando bem a jogada, mostrando que assim... Às vezes nós somos muito inocentes em acreditar em pessoas que a gente não precisa acreditar, que a gente não deve acreditar. Entende? Então, às vezes a gente tá dando ouvidos ou a gente tá dando corda pra o que a gente quer tanto, mas nessa semana as coisas podem dar muito certo, como pode dar tudo errado. Então, preste atenção no que vocês estão desprendendo, talvez, pra chegar em algum lugar que vocês não têm 100% de certeza, tá? Muitas das vezes a gente precisa parar um pouquinho e começar a pensar assim... Putz, mas será que isso vai acontecer mesmo comigo? Será que eu não vou pegar e vou me perder no meio do percurso e vai dar muito errado? Por quê? Porque isso pode acontecer, meus amores. É aquela coisa... Onde a gente, de certa maneira, a gente vê os lapsos, né? As coisas vindo e a gente não tem muito os parâmetros. Então, meus amores, nessa semana tudo pode acontecer, tá? Já iniciou aqui com a carta da não materialidade, mostrando que as coisas elas vão acontecer em cima da hora. Não adianta vocês quererem agendar, vocês quererem marcar antecedência, se programarem. Por quê? Porque vai acontecer tudo na cara, assim, ó. Ó, tem entrevista de emprego, é amanhã, você vai perder? Tem fulano de tal, vai acontecer tal coisa, é amanhã, você vai acontecer? Ó, é depois de amanhã, a sua resposta é agora. É a carta do esteja preparado. Então, preste muito atenção na inocência, né? No que vocês andam desprendendo, no que vocês andam acreditando pra essas coisas acontecerem, tá? O Criador, ele vem trazendo muito aquela coisa da gente prestar muita atenção nas nossas vontades. Às vezes, a gente está sendo incoerentes com a gente, com nós mesmos, por conta de outras pessoas e se deixando, não enxergando a nossa luz própria. Não sendo os criadores do nosso próprio destino. Então, às vezes, a vida faz isso aqui, pra que você pegue a sua vida e fale assim, ah, entendi. Tá bom, as coisas têm que acontecer nos 15 do segundo tempo, beleza. Da prorrogação, quer dizer. Entendeu? E meus amores, os aspectos positivos da semana de vocês, eu vejo aí que tem algumas questões na vida de vocês, né? Que vocês estão, de certa maneira, tentando achar um norte. Pra um de vocês, eu vejo que possa ser aí alguma coisa relacionada à vida amorosa, tá? Alguns de vocês já iniciaram a semana aí com a vida amorosa na cabeça, tá? De repente, alguém pode aí ter conhecido alguém, aí já tá na pressa, será que a gente vai se reencontrar? Será que a gente não vai se reencontrar? O que será que vai rolar? Será que vem falar comigo? Será que vem o meu encontro? E aí, eu te falo o seguinte, meus amores. Deixa as coisas acontecerem com naturalidade. Se vocês acham que essa pessoa se conectou a você, né? Tenha essa paciência, tá? Tenha esse zelo com você pra que vocês não coloquem, de certa maneira, expectativas onde, de repente, vocês podem se machucar, tá? Mas eu vejo uma semana positiva na parte de amor com vocês, tá? Carta do coração vindo bem no centro, né? Mostrando aí pra quem, de repente, conheceu alguém ou que já tem um relacionamento, né? Ou quem está solteiro, eu vejo essa semana sendo uma semana muito positiva pro amor, né? Pra parte dos sentimentos, né? Com vocês muito conectados com a questão de sentimento e por muitas vezes vocês também precisam prestar bastante atenção em como vocês doam esse sentimento pra pessoas, né? Então, eu vejo uma semana aí muito vinculada, principalmente com as partes aí do sentimento, né? Do coração, de vocês estarem aí muito emotivos, de vocês estarem aí acreditando no amor nesta semana, tá? A carta que veio na ponta, né? Veio a carta, como eu já falei, a carta da bússola que pede pra gente fazer alguma orientação na nossa vida, né? Tem algumas coisas que a gente precisa pegar e prestar atenção que nós precisamos de um norte, né? A gente precisa prestar muita atenção. De repente, aqui pode ser até na vida amorosa de vocês. Que algum de vocês está muito focado na vida dos amigos, tá? E esqueceu desse final de semana aí do relacionamento, na vida amorosa. Ou até mesmo se esqueceu, né? Esqueceu do seu amor próprio, né? Nesse final de semana. Então, é uma semana aí de você voltar o foco pra você e começar aí a fazer as coisas que vocês sabem que vocês precisam fazer por vocês ou pelo outro, né? Muitas das vezes, esse final de semana, ele foi um final de semana atípico e vocês aí deixaram algumas questões aí pra escondidinhas, né? E vejo aqui essa semana aí também uma semana de bastante complexidade, de bastante lealdade, de pessoas muito leais com vocês, né? Das coisas acontecendo com muita tranquilidade, com muita zelo, né? Aqui, no casamento das cartas, a gente coloca a carta da... Sempre esqueço da bússola, junto com a carta do cão, né? Falando muito aqui de vocês precisarem se orientar na base dos compromissos, da lealdade, né? Vocês focarem bastante em ser pessoas mais leais e mais comprometidas com vocês, né? E a carta central veio a carta do coração mostrando uma semana aí pra vocês prestarem mais atenção nos sentimentos, na maneira com que vocês sentem. E também, meus amores, uma semana aí pra vocês terem consciência que vocês estão mais emotivos, né? É aquela semaninha aí onde provavelmente vocês estão mais sensíveis, né? Tudo pode doer mais, tudo pode pegar mais em vocês. Então, o lado emocional, ele tá mais aflorado nesta semana, tá? Nos aspectos negativos, meus amores, eu vejo vocês numa semana muito fechados, né? Agora se entende, né? Vocês precisam, de repente, focar mais aqui nessas questões. Por quê? Porque eu vejo vocês nesta semana muito focados. Com dúvidas, né? Se vocês devem tomar alguma movimentação, se vocês devem fazer alguma... Se vocês devem seguir em algo. Pode ser... Alguns de vocês podem aí, de repente, estar pensando em contar algum segredo que tá... O que aconteceu e vocês estão travados, vocês não conseguem sair disso e acham que se vocês não abrirem a boca e falarem o segredo, as coisas elas vão andar. Pode ser alguns de vocês que estão fechados, estão pensando se vocês tomam a iniciativa de algo que vocês precisam fazer. Mas eu vejo uma semana aí muito focada, né? Com vocês... Eu vejo vocês... Eu vejo vocês com essas dificuldades, né? Mas também vejo aí, pra quem estuda, pra quem tá trabalhando, eu vejo uma semana muito complicada pra vocês se focarem na parte do trabalho, né? Eu vejo vocês meio que... Sabe... Como é que é, meu Deus do céu? Não conseguindo realizar as tarefas que vocês têm que fazer. Sabe quando a gente fica procrastinando? Eu vejo muita procrastinação nessa semana aqui com vocês, né? Eu vejo vocês não conseguindo tomar decisões muito importantes. Eu vejo as coisas meio que travadas. De repente, na faculdade, alguns de vocês não conseguindo prestar atenção, manter o foco. E quando mantém o foco daquela preguiça, né? A carta da âncora travando tudo, né? Vocês aí com uma preguiça danada das coisas acontecerem. Então, eu vejo uma semana bem travadinha, tá? Eu vejo vocês muito fechados, muito ancorados. Aqui na parte do trabalho, eu vejo assim, né? Vocês ancorados com o trabalho, mas não conseguindo executar, né? A carta que vem, que ficou no central, veio a carta das nuvens, né? Mostrando vocês muito travados, muito indecisos, não sabendo se vão, se ficam. Mas, gente, fiquem tranquilos que essa energia só vai até o final da semana, tá? A carta da nuvem é uma carta de problemas rápidos, né? Então, ela dá essa dificuldade aí. Logo, logo, as coisas passam e tudo muda, tá? A ação da semana de vocês, meus amores, veio a carta do escolher. A semana de vocês fazerem escolhas, né? Essa é a ação de vocês. É aquele momento de vocês escolherem quais são os melhores caminhos, quais as posições que você deve tomar nessa semana, né? Vendo aí que vocês estão, se a gente for colocar, né? Duas cartas de bússola, né? Então, uma que você tá falando positivo, que você consegue fazer. E a outra que tá falando, faça as escolhas que você tem que fazer na sua vida. Não dá mais pra ficar muitas coisas aí guardando. Então, de repente, essa dificuldade lá precisa ser desfeita. E no final da semana você as faça, né? E vamos pra mensagem primeiro? Ou pra... Vamos pra mensagem aqui, o pensamento encorajador, né? Que veio com o Locke, o relaxado. Seda a tentação. Seja generoso consigo. Você merece. E ele fala assim, ó. Você tem trabalhado muito ultimamente. Pare de se sacrificar pelos outros e se declare este seu ano. Seja generoso consigo e será recompensado de maneiras surpreendentes. Você pode conhecer o amor da sua vida em uma viagem para o Tahiti, mas primeiro precisa fazer a viagem. Você vai alcançar o esclarecimento naquela nova aula de yoga, mas primeiro precisa se matricular. Você não pode ganhar na loteria se não comprar um bilhete. Madame Dora gosta de jogos de azar. Rock relaxado diz que é o momento de fazer alguma coisa que leve você para o limite de suas inibições. E depois, vá além. Você verás como coisas novas que lhe guiarão em direção à felicidade. Vou mostrar para vocês o rock. O rock relaxado. Meus amores, talvez a dificuldade de vocês realmente seja iniciar alguma coisa, né? De repente, muitos daqui têm a vontade, de repente, até de estudar e estão travados, né? Não sabem qual é o curso que faz, por onde começa. Então, é aquele momento de começar a trabalhar essas ideias, tá? E a mensagem para vocês, meus amores, ela é bem curtinha, né? Eu gosto das mensagens da Niki porque elas são bem curtas, né? E ela fala assim, cultive o hábito de falar bem das pessoas, principalmente em sua ausência. É aquela coisa que eu falo, né, meus amores? Muitos de nós temos amizades que, quando a gente vira as costas, pelo amor de Deus, só falta cair a orelha de tão vermelha que fica. Meus amores, se vocês gostaram da tiragem, deixa seu like, tá? Não esquece de deixar aqui nos comentários se fez algum sentido para vocês, se vocês gostaram dessa mensagem e simplesmente apenas no final, só escreve, eu recebo. Por quê? Porque é uma orientação, né? É um momento aí de vocês verem que também tem coisas que vocês precisam trabalhar em vocês. Tá bom, meus amores? Então, bora, 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 bora para o astral cigano. E o nosso Lenormand vai se despedindo da nossa mesa. E essa vai para cá, essa vai para a gente pegar a cartinha repetitiva. E vamos agora para a calcita laranja. Então, vamos lá. Vamos, primeiramente, pegar a nossa energia com o baralho do oxo. Vamos lá. O baralho do oxo trazendo a energia para quem escolheu a calcita laranja. O baralho do oxo trazendo a sua espiritualidade para responder como será a sua semana, meus amores. Bora, bora, bora. O baralho do oxo trazendo a sua espiritualidade para responder como será a sua semana, meus amores. Apego ao passado, preguiça, eita! E o renascer. Vamos lá. Vamos lá, baralho cigano. Vamos lá. Opa, tchau. A cigana, quais são os aspectos positivos, o que vai acontecer de positivo na semana de quem escolheu a calcita laranja. Como será a semana de quem escolheu a calcita laranja. As nuvens, a chave. E a coruja. Aspectos negativos que acontecerão na semana de quem escolheu a calcita laranja. Aspectos negativos. O jardim, o caixão, e a âncora. Bem estabilizados vocês, hein? Vamos lá, mensagem. Mensagenzinho. Aqui, para os pensamentos encorajadores. Qual o pensamento encorajador para o pessoal que escolheu a calcita laranja. Denise do discernimento. Só tem ela? Ixi, já veio duas. Vou trocar a Denise. A Denise estava na minha cara, então vai ela. E a ação da semaninha de vocês, meus amores. Vamos ver qual que é a ação da sua semana. O pessoal que escolheu a calcita laranja. E saiu a guiar. Legal. Legal, legal, legal. Gostei. Vamos lá, meus amores. Vamos aqui falar das energias de vocês, né? Dessa semana aí. Primeira semaninha completa do mês de abril, né? E que me mostra muito aqui, meus amores, que vocês estão naquela parte, sabe? De precisar se desapegar das questões que ainda travam vocês para renascerem, né? Alguns de vocês podem ter acontecido alguma coisa muito ruim no final de semana. Que está difícil de vocês pegarem, de vocês olharem, de vocês olharem para frente, de vocês conduzirem a sua vida, né? Eu sei que tem coisas que a gente fala assim, ai, eu não consigo esquecer, eu não consigo tomar o rumo da minha vida. Eu não consigo pegar a minha vida novamente e colocar ela na minha mão e seguir. Porque eu tenho um apego muito grande para as coisas que ficaram na minha vida. Né? Aquelas coisas que eu sempre sonhei e por um minuto eu tive e do nada, tipo, acabou. Elas foram embora. E eu, hoje, eu vivo, tipo, na procrastinação, no fazer o mínimo, né? E não tenho força para renascer. E essa semana, meus amores, essas energias, elas vão estar muito presentes em vocês. Né? Vocês vão sentir esse apego ao passado, vocês vão sentir essa preguiça de sair desse estado, né? Só que vocês têm que colocar na cabecinha de vocês, meus amores, que a gente precisa, que é preciso renascer. É preciso ver que não dá para ficar vibrando nessa energia. Não dá para ficar procrastinando as coisas que você tem que fazer. Não dá para ficar adiando as coisas. Não dá para vocês ficarem aí sentados esperando o tempo passar e só reclamando das coisas. Porque elas não acontecem. Que as coisas não vêm até você. Se vocês, de certa forma, não andarem, não pegarem ali esse leão que vocês falam que vocês têm antes de Ah, é porque eu sou forte. Então, mostra essa força. Bora. Bora mostrar essa força para as pessoas. Bora para as pessoas verem quem vocês são. Tem coisas, meus amores, que a gente precisa pegar e mostrar. Para provar que nós somos mesmos. Isso daí, eu sei que é muito ruim. Mas, existem coisas que o ser humano, ele faz para se sentir forte. E aqui, no caso, vocês precisam. Vocês precisam desapegar desse passado para mostrar o quanto vocês são fortes. Mas, eu falo que vocês precisam mostrar para vocês mesmos. Não é para as outras pessoas. Vocês precisam acordar e falar, eu sou forte para mim, olhando no espelho. Sabe? Prestar atenção no que vocês fazem da vida de vocês. Do que vocês querem para a vida de vocês. Meus amores, se o passado fosse bom, a gente estava vivendo nele até hoje. O passado, ele só presta para nos fazer lembrar de quanto fortes nós somos. De como as coisas, elas são passageiras na nossa vida e de que nada é eterno. Então, se a gente sabe que nada é eterno, para que já ficar, de certa maneira, deixando de fazer algumas coisas, né? Ficando nessa preguiça, né? Interior, de achar que a vida já está a ganha e que as coisas podem acabar a qualquer momento aí. Porque você já conquistou tudo que você tinha que conquistar. E porque você está lá no passado. Esse passado está presente na sua cabeça. E você não quer conduzir mais as coisas. Porque é esse o raciocínio. Ah, eu casei. Eu fiz, aconteci. Não preciso mais casar de novo, porque eu já casei. Acabou, acabou. Problema. Não é assim. Não é porque uma página da sua vida deu errado. E ficou para trás. Que o restante tem que ficar também. Realmente, de vocês pegarem o olhar e renascerem. Verem as coisas de outra ótica, de outro jeito. Parar de reclamar das coisas ruins. Parar de reclamar das coisas que não deram certo. Não é que não deram certo. Elas deram. Elas foram até onde tinha que ir. Se não continuaram, é porque não tinham que continuar. E ninguém foi ruim com vocês. Fazia parte. Para que, de certa forma, continuar fazendo isso? Só para ficar colocando coisas na cabeça. Ficar colocando coisas... Ficar colocando minhoquinha, sabe? É o momento de vocês renascerem. De vocês buscarem um novo. Nessa semana. De deixar esse passado para trás. Porque ele vai te aborrecer essa semana. Então, é o momento de o quê? De vocês trabalharem o passado de vocês. E renascerem. Identificarem que... Não é porque uma parte da sua vida... Aconteceu a tua coisa... Que o restante tem que pegar e acontecer. Beleza, meus amigos? Bora aqui para os aspectos positivos. Os acontecimentos da sua semana. Eu vejo vocês essa semana mais confiantes, tá? A carta, como é aspecto positivo, é o contrário. Tá bom, meus amores? Eu vejo vocês essa semana mais confiantes. Mais decisos, né? Conseguindo tomar as novas decisões. Colocando a vida de vocês na frente. Então, isso aqui já vai acontecer, meus amores. É uma energia que vocês podem estar aí já eliminando, tá? Porque eu vejo vocês colocando a vida de vocês na mão de vocês. Vocês prestando atenção muito na vidinha de vocês, meus amores. Olha essa carta aqui da... Da chave ao lado da carta da coruja. Com vocês iniciando. Ó, essa chuva aqui. Levando as coisas ruins da sua semana. Das coisas... Vibrando muito para o lado positivo, tá? Então, eu vejo aí as coisas andando de vocês. Colocando a vida de vocês na mão. E fazendo as coisas que vocês têm que fazer. Virar a chave. Prestar atenção onde vocês vão. O que vocês querem. Gente, a coruja... Ela é um animal muito astuto, né? E noturno. Então, ela presta bastante atenção no oculto. Nas coisas que... Que muitas vezes a gente acaba falando assim. Ah, não tô prestando atenção. Não tô vendo. Não, a coruja, ela vê. Ela presta atenção. Então, provavelmente, essa semana... Vocês vão ver as coisas que vocês achavam que não tinha mais solução. Sabe? Vocês vão identificar as coisas aí de outro parâmetro, tá? Eu vejo novas iniciativas acontecendo nessa semana, né? Essa chave aqui mostra novas possibilidades. Novas portas se abrindo pra vocês essa semana. Tá? E as coisas andando uma reviravolta muito positiva, tá? Eu vejo vocês conseguindo aí fazer mudanças muito positivas na vida de vocês. A carta da coruja, ela fala, né? Nas mudanças do potencial, né? De vocês prestar bastante atenção nas questões que vocês precisam prestar atenção a essa semana, né? É uma semana onde vocês vão estar mais ativos, né? Vocês não vão ter tanto medo de fazer algumas questões, né? E eu vejo, né? Vocês mais confiantes, né? A carta da nuvem me trazendo essa confiança de vocês enxergando esse sol aí na cabecinha, tá? Casamento de cartas. Carta das nuvens junto com a carta da coruja. Mostrando aí vocês, prestando muito atenção nos caminhos de vocês. Tendo uma visibilidade, né? Tendo uma clareza nas coisas que vocês querem, aonde vocês querem prestar atenção, tá? E a carta central, a carta da chave, mostrando vocês aí com a chave na vida de vocês nas mãos e fazendo as ações necessárias pra vocês progredirem, tá? Aspectos negativos pra semana de vocês, meus amores. Vamos lá, né? Iniciou primeiramente aqui com a carta no jardim mostrando uma semana aí que dificuldade você vai ter de não sair. Provavelmente é aquela coisa, né? Amigos vão pegar e chamar pra sair, só que você vai ter uma dificuldade aí muito grande de falar não, né? De vocês se fecharem um pouquinho, né? Eu vejo vocês precisando ficar muito fechadinhos, né? De vocês precisando finalizar algumas questões e vocês não conseguindo finalizar essas coisas, né? Porque os amigos vão estar muito presentes, né? As coisas vão estar muito acontecendo na sua vida e as pessoas vão estar te requisitando muito e eu não vejo vocês conseguindo aí fazer algumas eliminações que vocês precisem, tá? Eu vejo vocês aí direto tomando contato com pessoas que já precisavam ter ido embora. Vocês presos em situações desagradáveis que te, de certa maneira, deixam aí a sua estrutura abaixo, o seu jardim, sabe, social, cheio de problemas. Então, é aquele momento aí onde vocês têm que trabalhar contra a vontade de vocês aí pra fazer as coisas andarem e fluírem, né? Lembrando que vocês estão aqui na parte positiva com a chave da vida de vocês nas mãos, né? Então, é só fazer virar a chave, puxar a âncora e colocar o barquinho pra navegar, identificar essas coisas aí que vocês sabem que, de certa maneira, tem que pegar e andar, tá? Então, eu vejo aí vocês precisando dominar mesmo a vida de vocês. Outro aspecto que eu vejo, tá, de dificuldade é de vocês não se sentirem muito equilibrados essa semana, tá? Pode ser que vocês estejam aí com um sério problema de foco, né? De vocês se equilibrarem, de vocês manterem aí a estrutura, de vocês se manterem fortes, vocês vão estar com uma sensação de medo muito grande, tá? É aquela coisa, gente, a gente não pode esquecer que a primeira carta que veio pra vocês, veio a carta das nubes, né? Que ela me mostra, essa, 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 é, oh meu Deus! Que ela mostra, né, a vocês muito desestabilizados mentalmente, tá? Mas, ela vem de casamento com o quê? Com essa aqui, né? Então, vamos fazer aqui uma, um aporte, né, nessa jogada aqui, porque casa-se com isso, eu vejo vocês aí, de certa maneira, conseguindo fazer isso, né? Por quê? Porque vocês têm aqui uma carta de força perto, mas eu vejo que vai ser uma dificuldade bem grande manter esse equilíbrio, tá? Manter esse equilíbrio aí junto, tá bom? Outra coisa que eu vejo aqui com vocês com uma certa dificuldade, meus amores, é uma dificuldade essa semana de se comunicar também, tá? É aquela coisa que eu falei, né? Os amigos aí aparecendo na semana, querendo sair, querendo se divertir, vocês não muito conseguindo falar ou não, ou de repente mesmo não conseguindo sair da sua casa, não conseguindo sair da sua zona de conforto, tá? Então, eu vejo aí uma semana aí pra vocês, de repente, repensarem em algumas questões da sua vida social, tá bom? Já falei daqui, a carta do cachorro novamente. Também falo aí pra vocês, meus amores, salientando que vocês precisam fazer encerramentos na sua vida, né? E tá difícil de enterrar alguma coisa aí que tá, né? Tá difícil de deixar pra trás, de aceitar que acabou, de deixar que foi embora, de aceitar que não era o momento, né? De aceitar que era apenas uma entrevista de emprego, então é o momento sim de vocês fazerem os aceitamentos aí e continuarem olhando pra frente, tá bom, meus amores? A ação da semana de vocês veio com a carta do Guiar, né? E quando essa carta do Guiar ela fala, ela fala que vocês precisam se orientar, né? Vocês precisam se ouvir. E geralmente, meus amores, quando vem a carta do Guiar, ela vem me falando muito sobre a gente precisar se ouvir mais, a gente precisar saber os nossos caminhos e a gente já saber, só se preocupar muito com o que as pessoas nos falam, sabe? Quando a gente sempre precisa de um apoio, de um aporte aí pra saber pra onde a gente vai, pra onde a gente fica, o que aconteceu, então, meus amores, é o momento aí de vocês prestarem bastante atenção na sua intuição e se guiarem por ela, tá bom? E vamos aqui pra carta dos Pensamentos Encorajadores, que veio com a carta da Denise do Discernimento. Ela fala, não julgue um livro pela capa. É hora de colocar a cabeça no lugar e dar uma boa olhada naquela oportunidade que você considerava tão delicada. Seja ela uma pessoa ou um projeto, não é o que parece ser à primeira vista. Tenha discernimento, olhe de forma mais profunda e você encontrar o que queria. Isso vai fazer toda a diferença do futuro próximo. Ao planejar o seu futuro, tenha tempo para reunir informações antes de tomar decisões importantes. Caso contrário, a Denise do Discernimento alerta que você poderá ficar preso em uma longa viagem. Como um casamento ou uma carreira. Com alguém ou algo que, na verdade, você não queria tanto assim. Nossa Senhora, até o nariz coçou. Meu Deus. Misericórdia. Olha as suas energias, meus amores. Nossa Senhora, é sem brincadeira. Nossa. Gente, pegou pesado. Ah, eu não fiz o casamento. Vejo vocês não conseguindo fazer nenhum tipo de comunicação. Vocês muito travados. Precisando fazer o encerramento. Pronto. Fiz o casamento. Aproveitei a mensagem daqui para fazer a língua. Prestem atenção, meus amores. Ai, ai, ai. Sua falta agora essa meditação em tarô. Ser mais um puxão de orelha para vocês. Vamos lá. Relacionamentos são reais. Quando temos a liberdade de dizer não. Simples, fácil e rápido. Meus amores. Alguns de vocês aqui precisam se desapegar de coisas que estão machucando vocês. Sinceramente. E para mim, alguns aqui é parte de sentimento. Só acho. Então, bora aí tomar cuidado com vocês. Bora aí tomar cuidado com os pensamentos, né? Com o que vocês querem para a vida de vocês. Porque, às vezes, a gente toma decisões. Vocês ficam apegados a questões do nosso passado. Com preguiça, né? De ir, de repente, aqui o passado é o quê? É uma relação de muito tempo que vocês têm com uma pessoa. E, de certo modo, vocês não conseguem se desvincular, né? Que é o que está mostrando muito aqui no aspecto negativo. Então, tome cuidado e preste atenção. Tá bom, meus amores? Se vocês gostaram da tiragem, meus amores, deixa seu like. E deixa para mim aqui nos comentários se fez sentido ou apenas receba essa mensagem escrevendo Eu Recebo, que para mim já vai ser de muito valor. Tá bom, meus amores? Então, bora. Agora, para o último deck, que esse aqui, ele é novo, tá? Tô estreando ele aqui com vocês, tá? Então, bora ver o que vem nesse baralhinho aqui, o que vem com ele, tá? Que é o nosso baralho das almas, tá? Depois eu vou fazer, não vou fazer o unboxing porque já abri, mas eu vou fazer um review aí para vocês verem, para vocês conhecerem as lâminas, tá bom? Então, bora lá, primeiramente pegar a energia de vocês, escolheram o olho de gato. Obtiar, peço licença, sua espiritualidade. Gente, bateu um sono quando eu estava fazendo essa leitura do 2. Menino, comecei a bocejar que nem louca. Pipa da energia de vocês. Mas, gente, eu que ia falar para vocês, muitas das vezes a gente faz uma tiragem, a gente fala assim, nossa, não veio nada para mim, nada bateu. Se não bateu a energia para vocês, né, se vocês viram que nada foi, apenas solta para o universo, mas tenha a consciência de que eu aqui tô fazendo uma limpeza aí na casinha de vocês. Eu tô com um monte de guias aqui, tá? Os meus mentores, meus ciganos, minha mãe de cabeça, meu pai de cabeça, tá todo mundo bonitinho aqui, tá? Eu falo minha mãe, meu pai, porque assim, eu sou filha, eu sou filha de Emanjá, né? Só que eu simpatizei muito com Oxóssi, né? Então, eu falo que, querendo ou não, ele também é meu paizinho, mas a minha mãezinha de cabeça é Emanjá. Então, ela tá aqui também, te auxiliando, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver qual que é a mensagem, a energia para essa manhã de vocês, a paciência, a integração e a transformação. E vamos lá, agora, com os aspectos positivos do baralho das almas. Gente, eu acho que ele não vai descer assim, ah, desceu bonitinho, né? Muito bem, vamos lá? A cachaça, aspectos positivos. A moringa, eita! E o navio, ah, entendi. E vamos agora para os aspectos negativos. Embaralhar, os aspectos negativos da semana de quem escolheu o olho de gato. Aspectos negativos que acontecerão essa semana para quem escolheu a pedra do olho de gato. O copo de água, o homem, e o preto velho. Então, ok, então, vamos agora pegar uma mensagenzinha de estação e tarô. Então, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos agora aqui pegar o pensamento encorajador para quem escolheu a pedra olho de gato. Mira mística e vamos para a ação da semana de vocês. Vamos lá, meus amores. Primeiramente, começando aqui com essa energia, com as energias que me mostram para vocês aqui. Primeiramente, terem mais paciência nessa semana e assim, não é apenas o ter a paciência. É o aceitar que você é ansioso. E tudo bem que você tem que fazer essa transformação em você para você poder entender. Mas entenda que não adianta, às vezes, ficar em cima de uma pessoa ou querer que as coisas aconteçam no tempo que vocês querem. Tudo nessa vida tem aquela coisa de poder acontecer no momento que tem que acontecer. Então, tenha paciência para que as coisas sejam geradas com positividade, com paciência, prontas para dar frutos positivos para vocês. Coisas que vão deixar vocês mais felizes, que vocês não vão perder tão facilmente. Vou colocar alguns exemplos para vocês, meus amores. Eu começo a namorar hoje, melhor. Namorar hoje, não. Eu conheço meu futuro namorado hoje, né? E o que acontece? Eu já quero que amanhã ele me peça namoro. Só que a gente se viu hoje. Mas eu quero que as coisas andem. Eu fiz uma entrevista de trabalho hoje. Eu quero que amanhã já me liguem. Eu não quero esperar o tempo do processo seletivo. Eu plantei uma árvore. Eu quero que amanhã já tenha os frutos. Então, meus amores, a gente tem que ter a paciência para fazer o quê? Regar, dar amor, dar paciência, dar carinho. Construir coisas para que esses frutos venham na nossa vida e eles sejam... Eu não falo eternos porque a única coisa que é eterna, né? É a nossa alma. Mas para que as outras coisas, elas sejam... Que elas fiquem na nossa vida por um bom tempo, né? E já dizia o poema, que seja eterno enquanto dure, né? Que elas sejam eternas enquanto durem na nossa vida, né? Enquanto ainda está aqui, nessa carne, nessa matéria, né? A gente precisando disso para viver, que nós tenhamos mais paciência para esperar isso, né? Tudo na nossa vida, meus amores, é uma gestação, tá? E não é à toa que a carta da paciência, ela vem com uma carta da gestação e um monte de lua em cima. Tá? Que é o quê? Para a gente ter paciência. Até a lua virar cheia, ela tem toda aquela transformação. E depois ela mingua tudo de novo. Então, a nossa vida é um ciclo. A gente vai, 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 consegue, quer e volta, tudo para trás. Por quê? Porque mostra que a nossa vida é um ciclo, ela é cítrica. As coisas acontecem, aconteceu, aí começa a outra de novo. E vai de novo. E vai de novo. Até uma hora que acabou, né? Porque aí Deus quis, chamou a gente e falou pra cima e acabou. Mas tenhamos paciência para aguentar todos os ciclos. Se for necessário fazer 50 ciclos da lua para vocês conhecerem uma pessoa, aceite os 50 ciclos da lua. Mais vale 50 ciclos da lua você conhecendo, você curtindo aquele momento com aquela pessoa, integrando essa pessoa a você, se dando o prazer de conhecer as pessoas melhor e se conhecer também, fazendo essa transformação e compreendendo isso e deixando que as coisas simplesmente aconteçam. Então, meus amores, essa semana não tente pular etapas das coisas. Deixe com que tudo aconteça da maneira com que tem que acontecer. E lembre que a gente não está no poder de nada. As coisas, elas têm um tempo e uma certeza para virem. Então, as receba. E as respeite nesse tempo. Tá bom? E, meus amores, aspectos positivos aqui, né? Vem a carta da cachaça, a mironga, né? Que é a magia. E a carta do navio, né? Que mostra aqui, né? Que essa semana vocês não vão estar tão distraídos como vocês ultimamente estão, né? A carta da pinga, ela fala da distração, né? De vocês ainda mais focados, de vocês aí, de certa maneira, trabalhando, né? Fazendo coisas que vocês sabem que ativa mais essa coisa de vocês ficarem mais ligados, né? E essa coisa que você faz vem muito vinculada com a magia. Porque pode ser o quê? Tipo, vocês aí fazendo alguma coisa para vocês ficarem tomando algum remédio, fazendo alguma coisa desse tipo, tá? Mas não é ruim, tá? Eu vejo aí uma coisa positiva, né? Que faz o quê? Com vocês mantendo aí a atenção de vocês, né? Vocês mais focados essa semana aí para as coisas que podem vir acontecer com mais clareza, né? A carta do navio, ela também mostra pra mim que alguns de vocês podem vir fazer alguma viagem nessa semana, tá? E tendo algumas mudanças na vida de outros, né? Tem algumas mudanças muito positivas aí que falam para você ter coragem, né? Para vocês aí abrirem esse peito aí e fazer as melhores escolhas. E a escolha é aceitar essa mudança, né? Para que as coisas elas aconteçam, para que vocês recebam ela com muita alegria, né? Com muita determinação. Quando a gente fala da viagem, né? Tipo, do navio, são as mudanças muito, muito, muito benéficas que vão da noite para o dia na nossa vida, né? Então, as receba, tá? Outro ponto positivo que eu vejo nessa semana aí para vocês, meus amores. Eu vejo a questão de alguns vícios sendo deixados para trás, tá? A carta da pinga e da cachaça, ela fala dos vícios também, né? De vocês aí sendo libertados, né? Desse vício, né? Então, algumas pessoas de vocês aí conseguindo fazer alguns controles, tá? Pode ser até mesmo pela bebida ou pode ser pelo cigarro. Vejo vocês mais contidos essa semana aí também, tá? Eu vejo aí vocês uma proteção, tá? A carta da magia, ela me fala também como tá falando positivo, me fala de uma proteção espiritual perto de vocês. E também fala, meus amores, se de repente vocês quiserem fazer alguma simpatia, acender alguma vela para o seu ódio da guarda ou tomar um banho de ervas. Fazer uma coisa muito boa nessa semana, tá? Caso vocês estejam se sentindo muito pesados, sabe? Faça um banho aí de sal grosso, um banho de rosas brancas, tá? Que é muito positivo, tá bom? Para vocês nessa semana aí uma coisinha aí, um plus que esse baralho ele dá, né? Ele fala aí para vocês tomarem um banhozinho, tá? E aproveitarem os acontecimentos aí dessa viagem, tá? Pode ser que pessoas estejam voltando nessa... Algumas pessoas podem estar voltando para a vida de vocês. Pode ser a família, caso alguém tenha aí alguém morando longe, né? Essa pessoa vindo até vocês, tá? E vejo aí o momento de vocês focarem no novo, né? Nas novidades e acreditar, né? Tem mais fé, né? A fé em todos os momentos ela tem que ser na balada, tá? Os aspectos negativos, né, meus amores? Então bora lá, né? Eu vejo aí vocês essa semana... Talvez, né, vocês aí um pouco incrédulos com algumas coisas, né, da vida de vocês... Me desculpe, meus amores. Tive que ir no banho lavar o rosto, porque aquela segunda tiragem deu uma derrubadinha. Então vamos lá. Os aspectos negativos de vocês nessa semana, meus amores, eu vejo que talvez vocês não tratem algumas questões na vida de vocês com muita clareza, né? A carta da água, ela fala das nossas clarezas, né? Da fonte da vida, né? A água da nossa vida, né? A gente sendo claro, a gente passando essa claridade pras pessoas. Mas eu vejo aí, de certa maneira, vocês não sendo muito claros, tá? Vamos lá. Caso você seja um homem, tá? Eu vejo você nessa tiragem, tá? De corpo presente saindo nessa tiragem, tá? É... Não sendo muito claro perante aí algumas atitudes que você vai tomar, né? Tipo... Não fala que vocês vão estar passando pessoas... Tipo, ah, você tá falando que eu tô passando a perna? Não, não tô falando que você tá passando a perna em ninguém. Eu tô falando que vocês podem não agir com clareza, tá? Às vezes vocês podem falar algo pela metade. Às vezes vocês podem agir a fazer alguma coisa pela metade. Mas não sempre que vocês sejam mau caráter, tá? Mas apenas vocês não estão conseguindo ser completamente claros nas coisas que vocês podem falar. Então, é uma semana aí pra vocês, de repente, trabalharem mais na clareza, né? Se fazer entender melhor no falar e na ação, tá bom? Outra coisa aqui que eu vejo muito... Ah, caso você seja uma mulher... Ah, vamos mais um aqui. Desculpa pra você, homem. Pode ser que alguém essa semana não seja 100% claro com vocês também, tá? Jogada espelhada pode ser alguém, pode ser algum amigo, pai, irmão... Não sendo claro com vocês, tá? Tentando passar a perna em vocês aí, isso seja um aspecto negativo, tá? E vocês perdendo aí a confiança nessa pessoa. Pra você que é mulher, algum homem na sua vida pode fazer a mesma coisa que eu acabei de falar, tá? Não ser claro, tentar te passar a perna, te tentar utilizar de alguma forma aí pra tirar benefício próprio, né? E você vai meio que perder a fé na humanidade, na pessoa. Tipo, vai ficar difícil de você confiar nas pessoas e até mesmo, de repente, nessa pessoa mesmo que tá aí do seu lado, tá? Vamos ver mais algum aspecto negativo aqui. É que aqui tá tão claro, né? São essas duas opiniões, são essas duas opções, né? Você é homem, não ser tão claro com as pessoas, tá? Não conseguir, né? Ser claro. Ou, de repente, algum homem na vida de alguma mulher tentando fazer isso. Ou algum homem na vida de um cara também tentando fazer isso, tá? Então, trabalhem ali nessa semana aí na zona muito onde vocês compreenderem as pessoas que estão querendo aí estar por vocês. E tentando, de repente, tirar algum proveito que vai ser muito negativo, tá? E ainda perdendo a fé, né? Carta aqui do preto velho me falando aqui a palavra sábia, né? De vocês perdendo isso, né? Tipo, de vocês não acreditando na pessoa de jeito nenhum, a pessoa mentindo. E vocês perdendo meio que a fé, tá? Então, fiquem espertos. A ação de vocês nessa semana veio a carta do fracassar, né? Meus amores, eu sei que é um medo que muitas pessoas têm, né? Na vida, né? Do fracasso, da derrota, né? De nadar, nadar, nadar e morrer na praia, né? Só que a gente tem que pegar e pensar o seguinte. Que a gente teve a força pra nadar até a praia, né? E se a gente tem a força pra nadar até a praia, a gente consegue sair dela. Ou, ao mínimo, conseguir ali ter alguma esperança de fazer essa situação mudar, né? Então, nessa semana, se você se sentir um fracassado, se você ver que alguma ação ou algo que vocês queriam muito fracassou, compreenda de que vocês foram merecedores até onde estava, onde deu. Vocês foram guerreiros até aquele ponto. E talvez de lá pra frente não desse mais, né? E nem por isso vocês fracassaram, tá? Teve o período inteiro de vitória. E esse período inteiro de vitória, vocês foram fortes, vocês foram destemidos. Então, lembra dessa força que vocês fizeram, né? Pra chegar onde vocês chegaram. E utiliza essa mesma força pra conseguir fazer algo maior ou, de repente, muito melhor. Tá bom? Então, o fracasso pra vocês não existe, né? O fracasso só existe na nossa cabeça. Seja o fracasso numa vida sentimental, seja o fracasso numa empresa, seja lá qual foi. Mas, tira essa vibração dentro de vocês. Tá bom? E bora aqui pra Mira Mística. E ela fala assim, ó. Procure pelas respostas onde você menos espera. Você chegou em um impasse criativo. A chave para quebrar essa barreira é dar um grande salto adiante nas suas empreitadas artísticas e intelectuais. Essas prestes a se revelar. Ela virá em uma forma que você jamais pensou e de uma fonte jamais considerada. Mira Mística busca respostas profundas em fontes inesperadas para as perguntas, mas ocultas da vida. Madame Doria também, por exemplo. Da sua cabeleireira, dona da mercearia, do síndico e da faxineira. Uma personagem do próximo filme que você assistir ajudará a enfatizar a mensagem que você precisa ouvir agora. Então, use o seu terceiro olho. Meus amores, pra vocês aqui, né? A intuição essa semana tá, né? Não é à toa que a gente pegou o baralho das almas, né? E o pessoal que escolheu aqui, né? Porque aqui o pessoal mexe com os erigdons todo. E aqui, ó, dá até pra gente, ó, se arrepiar, tá louco? Tá? A energia muito forte tá nessa mesa, tá? Muito bonito, muito bonito. Então, bora ouvir aí a sua intuição, tá bom, meus amores? E a mensagenzinha pra gente finalizar, né? Pra gente fechar essa mesa maravilhosa. Nossa Senhora, ela vem curtinha. Você não é o que te ensinaram a ser. Descubra-se. Ai, 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 hein? Entendi. Começa a prestar mais atenção em vocês, começa a focar mais em vocês. Tá bom, meus amores? Meus amores, se vocês gostaram da tiragem, deixa seu like. Não esqueça de compartilhar o vídeo com os amigos, de se inscrever no canal e de acionar o sininho pra não perder nenhuma notificação de like ou o vídeo que é postado. Um beijo enorme pra vocês. A gente se vê amanhã na nossa live, né? Às 20 horas de perguntas e respostas com o baralho cigano. Fiquem com Deus, uma boa noite e op, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.